Vou te mostrar a esperança na ponta dos pés. Há 20 anos um grupo de atletismo aqui da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, está usando o esporte para formar cidadãos. Pode aparecer entre essa criançada um futuro campeão? Pode. Mas esse não é o principal objetivo, não. O principal objetivo é dar uma nova perspectiva de vida através do esporte. Para crianças, alunas de escolas públicas, que poderiam estar nas ruas aí, à mercê da bandidagem, mas que com essa bela iniciativa estão se transformando realmente em gente de bem, em cidadãos daqueles que vão, sem dúvida alguma, mudar esse nosso Brasil. Enche a tela! O som do apito significa oportunidade. Um primeiro passo na corrida atrás do sonho de se tornar um atleta profissional. Johanne, de 11 anos, está apenas começando essa jornada. Mas a participação no evento, com outros 600 alunos de escolas de cidades de toda a região de Londrina, já foi suficiente para mostrar que ela está no caminho certo. Está sendo muito legal, sendo divertida, a gente está correndo bastante. Correu bastante? Está cansada? A série de provas em diversas modalidades foi promovida pela equipe de atletismo de Londrina, que há quase 20 anos transforma estudantes da rede pública em verdadeiras promessas do esporte. O Matheus, por exemplo, veio de Cornélio Procópio para tentar impressionar os técnicos e conseguiu logo na primeira prova. O garoto, que é tricampeão paranaense na sua idade, venceu a corrida de mil metros. Terminou cansado, mas muito satisfeito. Significa que o treino está dando resultado, que o professor está fazendo um bom trabalho. E agora é a última prova do ano, e vai preparar para a próxima temporada. E mesmo entre aqueles que ainda não sabem muito o que querem, a chance foi muito importante. Teve estudante que até correu descalço. Outros que foram empurrados pelos gritos das amigas. E mais do que competir, o que importa mesmo para essa meninada toda é a experiência de estar aqui. É conhecer novos amigos, confraternizar com os antigos, trocar histórias de vida. Por aqui, o esporte não se limita às disputas, não. A prática das modalidades serve principalmente para ajudar na formação de cada um dos participantes. Estamos atentos, a gente já detectou diversos talentos hoje aqui, que serão chamados para virem treinar e participar de competições representando a cidade de Londrina. Mas, volto a frisar, eu acho que o esporte é muito importante para a formação, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de diversas dificuldades. E é fazer com que as crianças conheçam o esporte e levam o esporte de uma maneira para melhorar a vida deles. Um aprendizado que é visto nos que começaram em eventos como esse. E atualmente já estão perto de se tornarem atletas profissionais. Leonardo, por exemplo, tem 18 anos e já foi vice-campeão brasileiro de lançamento de discos. O rapaz faz parte da equipe há três anos, quando participou da peneira e foi selecionado. Hoje, quer ser exemplo. Estou treinando sempre, todos os dias aí, buscando, que não é uma coisa muito fácil não, de conseguir. Você quer ser esse exemplo? Quer ser o exemplo. Caminho que a Giovana, de 16 anos, também quer trilhar. Ela deu a largada no ano passado e já foi destaque nos Jogos da Juventude, terminando na terceira colocação, justamente do lançamento de discos. Aqui eu fiz muitos amigos, muitas pessoas que hoje em dia são minha família. Aqui eu conheci muita gente e eu acho que aqui é um dos melhores lugares que existe para mim. A gente acompanha essa competição, tá? Mas esse treinamento da galera aí já acontece há muito tempo, tá? E daí já saíram verdadeiros campeões, tá? É gente da região inteira. Parabéns aos responsáveis por esse projeto na nossa querida UEL. Aliás, a UEL que divulga hoje, às 5 da tarde, o resultado do vestibular desse ano.